O que é que é o Jardim? O que é o Jardim? Estamos aqui com mais um Friend Event em Judgment Esse Friend Event se suportou aqui no capítulo 12 do jogo, ali está o Tashiro-kun, aparentemente é ele, parece que o Tashiro-kun é ele mesmo. Yagami já emprestou forçadamente, né, nós forçamos ele emprestar uma roupa pra gente, ali ó, a barra de nodes, guys, que keyword está em cima da frase, da palavra, mas ali está o nome dele, Tashiro-kun, uma roupa dourada que nós usamos em uma parte do jogo, parece que os caras estão dando uma costa nele, ali, é ele mesmo, Tashiro-kun. Ih, apanhou, coitado. Aquele não é o... O que diabos vocês pensam que são? Pedindo pro dia de proteção aqui. Seus idiotas, vocês esqueceram que esse é o território da família Matsugami? Eu acho que você quer dizer que era território da Matsugami. A palavra nas ruas é aqui, seu patriarca está morto. Por muito... Por muito tempo, o Capitão Hammer era um homem no comando por aqui, mas agora isso está no passado. Nós vamos lidar com essa loja aqui em diante, então, por que você não foge... Seus malditos... Bem, Tashiro-kun, quem que está brigando com ele? Pensa um pouco, você está perto... Próximo de ser espancado até a morte, talvez... Seja meio grosso hoje, então... Você quer saber? Lealdade? Para uma merda como Matsugami? Você tem realmente alguns... Um... Dead issues é quando você tem... Alguma coisa relacionada aos seus pais, alguns problemas com os pais para se resolver. Agora, dá o foda aqui que eu tormente muito bravo. Cala a boca! O quê? Eu disse... Eu disse... Cala a boca! Eu... Eu jurei... Fiz um voto para a família Matsugami... E eu sempre estou... Vou me levantar. Vou... Pagar. Até mesmo com a minha vida. Eu não sou o tipo de bastardo que abandona o seu patriarca só porque ele morreu. Você pode dizer o mesmo? Você é muito mais homem do que eu pensei. Você é patético. Assim como o seu patriarca. Você realmente quer seguir os seus passos? Então eu vou enviá-la para encontrá-la com ele no inferno. Parece que o Tashirokun está em problema. Devo ajudá-lo? Com certeza. Se segura aí. Ah. Yagami. Você não pode ver o que você está interrompendo o negócio de família. Lendo mais, isso não tem nada a ver com você. Na verdade, tem tudo a ver comigo. O quê? Eu nunca quebrei um voto. Eu sempre respeitei Matsugami-san. Ele era como um pai para mim. Eu ainda devo para ele. Então, não vou deixar esses caras insultarem eles assim. Que diabos, Yagami. Desculpa interromper o Tashirokun, mas essa é a minha luta também. Não é cheio de falar desse monte de merda. É porque essas vão ser suas últimas palavras. Porrada. Eu queria pegar a faquinha de pão do cara, mas não deu. Vou deixar você por último, tio. É, agora são só eu e você. Glauco, é o quadrado no ar, pô. Acabado com ele com um ar combo. Gostou disso, né? Isso ensina pra vocês a não ferrar com a Família Matsugami. Maldito. Pode voltar que tem mais, tio. Não me pergunte isso, eu podia lidar com esses caras sozinho. Vamos, cara. Ele só está tentando fazer as coisas direito. De qualquer forma, cara, não espere um agradecimento. Vamos ter que defender ele de novo. Cara, Tashiro com realmente... É bravo. O que será que aconteceu? Onde será que vai aparecer agora? Tem que esperar. Vamos ter que esperar pra ver onde vai ser o próximo evento que está Tashiro com. O ícone de amigo continua aqui no mapa, no mesmo local. Aqui é o lugar onde ele trabalhava, né? Para proteger aqui. Ei, você não é o cara que resgatou Tashiro com o outro dia? Sim. O que tem? Bem. Eu vi ele sendo arrastado por aqueles acusam de antes. Foi terrível. O quê? Você está falando que eles voltaram por vingança? Eu acho que sim. Esses caras estão aparecendo por todos lados, ultimamente. Tive uma tentativa de tirar nosso lucro. Bem, isso me faz me preocupar se o Kulatojo não está indo atrás de uma guerra territorial. Bem, realmente eu não sei. Mas talvez tem alguma rixa dentro da organização. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Provavelmente não acontece muito, mas... Dado que a família Matsugami recentemente perdeu seu patriarca e seu capitão também. Significa que seus homens estão... Estão correndo feito louco pelas ruas. Entendo. Bem. Você tem alguma ideia de por onde ele pode ter ido? Quem sabe? Eu tenho certeza que eles não foram muito longe. Agora, onde eu me acusaria para ensinar alguém uma lição para alguém? Será que eu estou tirando com... Hum... Civilian... Cidadão. Ruga para o Civilian no mundo é a one time? Naquele lugar que ele foi outra vez? Aí, será? Bem, foi na... Naquele lugar bem escondido na rua Trenkaichi. Bingo! Ali. É atrás do... Bar Serena, eu acho. Não. Não tem. Não tem. Claro. Baira, eu quero ir, tá? Valeu tio O senhor é bravo mesmo hein E eu não brinco de serviço Ah Ganquerrinho de novo Eu espero que eles não estejam novamente no meu caminho ali Ih, o Ronda ta bem onde eu vou Eu acho que da... Não, o Kasai ta ali Eu acho que da pra passar Vai, vai, vai Passa pro outro lado, outro lado, isso O louco, ladrão Toma Sai dai que eu não quero inventar o caçágua não Vem cá vem Toma Toma, 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 toma. Tem mais, tem mais, calma. Acabou indo. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Fica fácil, belongings, armas e febre,iene ajuda. O caçarino ta me vendo, não me viu, ótimo. É aqui. Vou salvar meu jogo primeiro. Veja só que dó ele ta sentado no chão ali. Deram uma surra nele pelo jeito, coitado. Deram mesmo. Ei, vocês. Acho que vocês terminaram por aqui. Você de novo? Yagami? Você percebeu como merda, tá cheio com... O que eles fizeram? Bateram nas suas roupas primeiro? Esse filho da puro. Ah, dessa vez... Você não vai... Nós vamos acabar com você. Não teria tanta certeza. Não importa, quando eu faço a decisão... Ela já aconteceu. Prepare pra morrer. Tenta, tava... Tocada, tudo bem? Tocada... Tocada estilão. Tocada... Tocada... Que peda! Tocada! FRACÃO E A GAMIA ATACAM UMA MENDI Mais um FRACÃO E A GAMIA ATACAM UMA MENDI Não poderia abandonar um cara com você O que? Mesmo sabendo que o Matsugami-san se foi Isso não significa que eu Deixei de me importar com a família Tashiro Kun Você se levantou mais que uma vez Isso é o tipo de coisa que me deixa orgulhoso Matsugami-san também estaria O que você tem que dizer esse tipo de merda? Você é realmente idiota, cara Você está falando sério Agora você pode ir pra cá sozinho Ou você precisa que eu chame a ambulância? Eu preciso que você me deixe sozinho Certo? Então estou indo Espera aí Te devo uma Você não deve nada, cara Será que ele vai nos ajudar em batalha também agora? Pelas ruas E é isso E esse vídeo fica por aqui Inscreve aí no canal Deixa um like Um comentário Não esquece de tocar no sininho Para receber os próximos vídeos Até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau